E tu já brilhou com quem? Eu? Mano, eu já briguei na escola uma vez, tá ligado? Com Grauk Ah, que isso? Não, não briguei não, mano, foi uma briga Só foi um mal-entendido, só Aquilo foi uma, ô, porra E eu, meu Deus do céu Foi só uma gracinha Que nós fez Tu cheirou um pó naquele vídeo, foi? Ah, mano, naquele vídeo lá, eu tava muito louco de sei lá o quê Logo cedo Tá ligado? Teus oitava igual esse cometa É, parecia que eu tinha visto uma assombração Não, mas aquele dia, pior que pareça, mano Eu tava o dia inteiro na rua Sem comer Tomei chuva, de chinelo Com o pé todo sujo de lama Que nós tava lá na favela, tá ligado? Tá, porque eu que moro na favela é pé sujo? Não, mas eu tava Eu tava porque tinha chovido e o bagulho esgoto lá Lá não tem asfalto, tá ligado? Então o esgoto já tava daquele jeito Aí eu já pisei Tá ligado? Mas não é suave, mano Aquele dia eu tava muito maiado, mano Tava zoado, tava sem blusa Eu peguei a blusa do meu parceiro Que solicitou lá pra mim Eu tava zoado, tava Nossa, tá muito mal Com muita fome, mano Muita sede Bebi um café O final e o final foi o quê dessa situação aí? Não, o final foi de boa Mas tipo Tá ligado? Nós trocamos as ideias com os parceirão lá Na meu grau, né, mano? Você tá ligado? Os parceirão, né? Tô ligado Os parceirão, inclusive Um forte abraço a todos os parceiros aí E aí o quê? Tá ligado, né, mano? Nós trocamos as ideias Naquele vídeo lá Eu já tinha ouvido Minha orelha já tava pegando fogo, mano Tá ligado? Já não aguentava, mas Você não ouve os outros? Não, eu ouço, pô Eu falei pra você, mano Eu falei aquelas dela pra você Mas enfim O resumindo Deu tudo certo, tá ligado? Nós trocamos as ideias Viu que não tinha O porquê tá ali, tá ligado? Que todo mundo tá no pró De crescer na cena De nós é tudo moleque novo, tá ligado? E já era Foi colocado os pingunos E fizemos o videozinho lá Porque eu tinha feito vários vídeos Zoando o cara, né? Eu falei, mano Vou fazer o vídeo, né, mano? Tá ligado? Zoio o cara pra caralho Fiz tiktok zoando o cara, mano E aí foi isso, mano Tá ligado? Nós ficou de boa na lagoa Você ficou puxando o bagulho, né? É, pô É, tá ligado É porque eu sou zoeiro, né, pai? Você me conhece Você é zoeiro também, né, mano? Você usou com o que é parceiro meu O cara tem treta Com o cabulho por causa do ano Ah, mas eu nem tinha treta não Mas enfim, já foi resolvido, tá ligado? Aí nós é de boa Ele veio aqui ontem, pô Veio? Veio Ele falou Se o Massaro apareceu O bagaço Mentira, cara Mentira, tá ligado Ô, lembra Eu tava lembrando esse dia Lembra do bagulho lá Lembra dele O mas que é foda, mano Ele vem falando esses bagulho, tá ligado? Aí ele fala Não, cara, é zoeira, mano Teve um dia lá Tô da tropa do bruxo lá, tá ligado? Eu gravei pro bagulho da tropa Tá ligado? Gravei pra ele Falou, mano Grava aí, pá Que não sei o que Vai ter Ariel E o Lelê E você E o bruxo Para, grava aí Já me deixou no meu preço Falei, caralho, mano Tem que escrever o bagulho Aí gravei Aí mandei pra ele Ele falou, mano Vou mandar pros caras aqui Pra eles analisarem Aí já te dão um salve Ele demorou Aí eu lá, esperando, esperando Aí ele me responde Aí, mano Os caras viram aqui, mano Os caras não curtiam a sua parte E tal Vamos fazer outro e tal Esse aqui vai ficar com ele Esse MC que já tá E chama outro E você vai fazer parte de outro E tal Não sei o que Mano, já tava com lágrima no olho Tá ligado? Tava chorando E falou, é zoeira, cara Falei, filha da puta, mano Já tava, mano Tava mauzão já, mano Mas suado